Música Todo mandato a gente ressignifica a nossa atuação na alerja, a gente espera que nesses próximos quatro anos a gente possa estar contribuindo com pautas importantes para continuar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, para a gente continuar a combater a fome aqui no estado do Rio de Janeiro e dando mais segurança para os cidadãos cariocas e fluminenses. Música